Fabrício CEDESMORAL.COM Boca inspiradinha do Arrocha Marcos Filho É tarde, apostaram minha e o topete querem Larga de besteira o nosso casete E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira o nosso casete E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz o que eu porque sei que tá aqui Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando Marcos Filhos apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Lá da força, por dovinha, eu tô de ti quer Larga de besteira o nosso casete E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de meu inteiro, nossa casa é séria E me pega logo seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite está fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz cumprinho porque sei que tá vindo Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando marco os filhos apago a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Barco os filhos O espiradinho do arrocha O espiradinho do arrocha Barco os filhos Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem É que se paga, o que se paga Ela foi influenciada Por causa de um amigo, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que era tão te esperar Ela tá dentro como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Eu nunca trair Eu nunca aposentava aqui Quando ele se me falou da lingerie Que eu confiei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou engraçada Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem É o que se paga, o que se paga Ela foi influenciada Por causa de um amigo, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que era tão te esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me trair Eu nunca te trair Se a boca pôde estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu confiei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou engraçada Como a culpa é minha Explica agora Como a culpa é minha Explica agora Todo mundo fala Não mexe com ela Não vai não Eu doido com ele E a galera Botando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor que soube Tô até lá me ouvir Eu quando o primeiro beijo dela Reservou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela no beijo Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor 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 Demorou, mas chegou Todo mundo fala Não mexe com ela Não vai não Eu doido com ele E a galera Botando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor que soube Tô até lá me ouvir Eu quando o primeiro beijo dela Reservou meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela no beijo Na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Tem um anjo me chamando de amor E aquela loucura de mudar Eu sou paciente Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Exceção E eu tinha oito horas Um anjo me chamando de amor Já tomei Funcionou Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor B.S. Eu tô Meia alta Não sinto mais Sua falta B.S. Trata Trata De você Saber De sentir Almas Me chamando de amor E aquela loucura De mudar No Salvador Esquece Tem um negócio de calor Se fez Numa cozinha Maior Mas o coração Me chamando de amor Esquece Quem tá fora É meu doutor Coração Exceção Em oito e oito horas Um anjo de gente amou Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Exceção Em oito e oito horas Um anjo de gente amou Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor B.S. É só meia alta Não sinto mais Sua falta B.S. É só meia alta Não sinto mais Sua falta Marcos Filho O Espiradinho Tua rocha Salva do Filho A ser uma Vem no grau Sabe o que ela quer Ela quer um cara Que guia de bem dela E que trate ela Feito assim dela Que faça feliz Como sempre quis Que chame de amor Dê carinho e flor Que fale baixinho Seu ouvido Que corre perigo De roubar um beijo Seu e eu Ai meu Deus Não faz mal Não fala desse jeito Tá legal A novinha no grau Tua rocha A ser uma Novinha no grau Tua rocha A ser uma Novinha no grau Sabe o que ela quer Ela quer um cara Que guia de bem dela E que trate ela Feito assim dela Que faça feliz Como sempre quis Que chame de amor Dê carinho e flor Que fale baixinho Seu ouvido Que corre perigo De roubar um beijo Seu e eu Ai meu Deus Não faz mal Não fala desse jeito Tá legal A novinha no grau Tava no flux A ser uma Novinha no grau Tava no flux A ser uma Novinha no grau Sabe o que ela quer Ela quer você Tudo bem É pra você Me usar o que é que tem Tanto paz e você não me ama Pode nascer o amor da sua vida O espiradinho do arrocha Marcos Me usar o que é que tem Me usar o que é que tem Minha alma Será que ela só bem me sinta Às vezes o ar meu se esface Embaixo dos direções De gritar Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho a vida Eu saio da poça Sentei De ter que Posso ir além De virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Com a sua boca Mas eu sou uma ideia burba É só uma ideia burba Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto paz e você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto paz e você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas sou o amor da sua cama Mas sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho a vida Sentindo sair da poça Sentindo ter que Posso ir além De virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Com a sua boca Com a sua boca Mas eu sou uma ideia burba É só uma ideia burba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz e você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz e você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Tudo bem Se você quiser voltar Você sabe o meu direito Você sabe de onde me encontrar Se você quiser voltar Pode ver que a gente A gente, a gente A gente aceita a voz da quem tá Já viramos a página E tanto sofrer Nós aprendemos Que orgulho que era tanto Já tão menos Já tentamos sozinhos Enquanto a pessoa não agitou Se eu olhar pra gente Amor eu vou Você corre nos seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tá vindo acabando E se magoei você Só que dobro Mas prometo nunca te ver de novo Não corre nos seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tá vindo acabando E se magoei você Só que dobro Mas prometo nunca te ver de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu direito Você sabe o meu direito Se você quiser me encontrar Se você quiser voltar Pode ver que a gente A gente aceita Pode aguentar Já viramos a página E tanto sofrer Nós aprendemos Que orgulho que era tanto Já tão menos Já tentamos sozinhos Enquanto a pessoa não agitou Se eu olhar pra gente Amor eu vou Tô correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tá vindo acabando E se magoei você Só que dobro Mas prometo nunca te ver de novo Vou correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tá vindo acabando E se magoei você Só que dobro Mas prometo nunca te ver de novo O inspiradinho do arrocha Marcos diz Meu orgulho caiu Quando subiu no arco Ai, deu um pra mim E pra piorar Tá tocando o botão Já está Puxa o fim no saco Tô tentando te esquecer Mas no coração Não entendo E não me enxerga de bar Apogando a saudade E não quero a ver Vou beijar nesse copo Abraçando as garrafas Seu dão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada E traçada Só de ressentimento Que nunca se acaba Vou beijar nesse copo Abraçando as garrafas Seu dão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traçadas Vá de 200 metros Que nunca se acabar Oh, 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 oh A falta de você Bebida na ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando eu subi no alco Ai, deu oi pra mim E pra piorar Tô tocando o rodão Já está O chifre no assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende E não me deixe a dissipar Apogando a saudade E não quero a zene Vou beijar nesse copo Abraçando as garrafas Seu dão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traçadas Vá de 200 metros Que nunca se acabar Vou beijar nesse copo Abraçando as garrafas Seu dão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traçadas Vá de 200 metros Que nunca se acabar A falta de você Bebida na mesa Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida na mesa Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina O inspiradinho Rua rocha Barco Stilho Fabrício Cedesmoral.com Vai ficar olhando Vou levar Essas jovens Na sua casa Olha você Calma e nos Que diz Não Exato Nos caras Ela já se Mágica Demais Promete Que vai ser Um bom rapaz Se era Que cê vem Cê pega e vai E não solta Nunca mais E não solta Nunca mais Outra dessa Você não acha Olha Como ela te abraça E você Viu de graça Qualquer gestão Se passa Qual sinal Ele escapa O inspiradinho Lua rocha Barco Stilho Vai ficar olhando Vai levar Essa joia Pra sua casa Olha você Tá ouvindo Sim Diz Não Pra todos Caras Era Já se Mágica Demais Promete Que vai ser Um bom Rapaz Se era Que cê vem Cê pega e vai E não solta Nunca mais E não solta Nunca mais Outra dessa Você não acha Olha como ela te abraça E você E você De graça Vai ficar Que chá Suce Paz Quais Se não Ele escapa Outra dessa Se não acha Olha como ela te abraça E você De graça Porque se Se Paz Por si Se não Esca Paz Oh, 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 oh. Vai ficar olhando, vai levar, esse alchoe é pra sua casa. Marcos Vinho, o espiradinho do Arrocha. Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Se não for feliz, sigo imaginando Se me falta coragem, fico esperando, mas até quando? Nosso cara imaginando não vai adiantar nada Ah, o meu desgato tá doido, você chega Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não me encarei nessa mala? Aí tô bem Mas cara imaginando não vai adiantar nada Ah, o meu desgato tá doido, você chega Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não me encarei nessa mala? Aí tô bem Eu não tô bem, será que não me encarei nessa mala? Aí tô bem Um espiradinho do arrocha, barcos feio Parece um ano que me dá esse coração Perfumada e maquiada Sai bailando ilusão Ela é mais que o visto Tiro de que é gana Ela é louca na cama E me falando que ama Porque ela tem de bonita, tem de bandida Porque ela tem de gostosa, tem de perigosa Porque ela tem de charme, tem de facilidade Ela é uma bobagem Mas eu quero ela pra mim Vem, pode amor Vem, pode me iludir Vem, pode amor Eu te quero mesmo assim Vem, pode amor Vem, pode me iludir Vem, pode amor Eu te quero mesmo assim Porque ela tem de bonita, tem de bandida Porque ela tem de gostosa, tem de perigosa Porque ela tem de charme, tem de facilidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Vem, pode amor Vem, pode amor Vem, pode me iludir Vem, pode amor Vem, pode amor Eu te quero mesmo assim Vem, pode amor Vem, pode me iludir Vem, pode amor Eu te quero mesmo assim Te quero mesmo assim O Espiradinho do Arrocha, Barcos Fios O Gato aconteceu, a minha vida estava no lugar E tudo parecia se encaixar, foi quando te vi O Espiradinho do Arrocha, Barcos Fios Tudo que era verdadeiro em mim No instante tô chegando ao fim, foi quando te vi Uma loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de bota é barato Espejo e esfumaçado E um recado sim Uma canção de pontos literários Você me enjuliu E eu sei o meu Alô proibido Me faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra dispassar as marcas desse nosso amor Pare por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Existe o sentimento Existe o sentimento Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha way Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem A loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de bota é barato Espejo e esfumaçado Espejo e esfumaçado E um recado sim Pare por favor Pare por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Existe o sentimento Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha way Não venha com chantagem E fazia bem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem